Uma noite especial para homenagear os professores que se destacaram na universidade. A comemoração aconteceu no Bife Baiuca e reuniu, além dos professores e seus familiares, coordenadores, diretores e pró-reitores. Logo na entrada, eles eram recepcionados e recebiam uma placa com a menção rosa. Uma paradinha para fotos. A alegria foi o ingrediente principal desta noite. Eu fico muito feliz de ter recebido essa homenagem. Eu acho que é uma iniciativa muito louvável da instituição e que deixa a gente cada vez mais com vontade de melhorar. De se superar e de trazer conhecimentos cada vez mais atualizados, de forma a continuar esse trabalho que é tão valorizado pela instituição. A satisfação que dá é o reconhecimento disso pela universidade, é muito bom. E também pelos alunos, pela admiração dos alunos, pela orientação que a gente pode passar. É uma pequena contribuição de cada um de nós. Eu me sinto lisonjeado e emocionado por fazer parte de uma equipe tão vencedora. Ganhar esse prêmio é sentir o reconhecimento da família da Uninob pelo nosso trabalho. Então é importante demais para a gente. É uma ocasião muito feliz. Aos poucos, o majestoso salão foi tomado por professores de diferentes áreas, que se integraram em um agradável buffet. É uma satisfação muito grande. A gente que trilha há muitos anos a área do magistério. Praticamente eu tenho uma vivência de 40 anos e eu me sinto cada vez mais empenhada com esse processo da educação. É muito importante você formar mentes, abrir a cabeça dos seus alunos, formar pessoas competentes, profissionais que vão atuar na sociedade. Então para mim é uma grande satisfação em termos da minha missão que eu acho como educadora que eu tenho que cumprir aqui na Terra. Estou muito feliz porque a Uninob acredita nos seus profissionais. Está acreditando mesmo. E não podemos deixá-la na mão porque nós acreditamos na Uninob e por isso fazemos um trabalho com gosto. Sem dúvida alguma é um prazer muito grande, é uma honra receber um prêmio desse tipo. Nós nos dedicamos muito porque nós sabemos que o grau de exigência para que um trabalho nosso seja reconhecido é muito grande. Então um trabalho como esse tem um peso muito grande perante mesmo as outras organizações que já vêm fazendo isso há mais tempo. Logo após o buffet, os professores foram convidados a entrarem no salão principal. Em uma noite de gala, os professores da Uninob foram homenageados na segunda edição do prêmio Professor 10. Todos em seus lugares, o reitor, professor Eduardo Estorópolis, parabenizou e lembrou da importância docente. Em seguida, a pró-reitora acadêmica, professora Cristina Estorópolis, fez menção a grandes professores que teve ao longo da vida. Um vídeo com depoimento de alguns professores homenageados foi exibido. Ser professor, para mim, é uma grande responsabilidade, porque eu acho que você influencia muitas pessoas. É poder auxiliar. Quem também marcou presença no evento foi Gabriel Chalita, que prestou homenagem aos professores em forma de poesia. Acho que a Uninob tem cada vez mais se destacado com essa preocupação de valorizar os seus professores. É uma universidade que chegou a esse porte, a maior universidade da cidade de São Paulo, e que tem uma preocupação imensa de tratar com carinho o seu professor. Então, além desse incentivo ao professor estudar, produzir, publicar, ter uma participação efetiva na universidade, eu acho que é uma forma bonita, que é o perfil mesmo do reitor, do professor Eduardo Estorópolis, da professora Maria Cristina, de festejar, de celebrar, de homenagear. Isso é fundamental. A celebração não estaria completa sem a menção de alguns dos professores que fazem da Uninob uma instituição de excelência. Um a um, 48 docentes foram chamados ao palco para receber homenagens por suas contribuições acadêmicas. Eu acho que isso, de fato, motiva. Motiva e isso tem reflexos direto na melhoria da qualidade do ensino. O encerramento do jantar deu-se com chave de ouro. O cantor e compositor Claudio Goldman fechou o evento com clássicos internacionais da música popular e composições feitas exclusivamente para os professores da Uninob. Música 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 Música